Hoje vamos falar de Maju no Tab Tab, conhecido também como The Journey of Elaina, é um anime de fantasia que segue a história de Elaina. É uma jovem bruxa que viaja pelo mundo em busca de aventuras e novas experiências. Ela é uma das bruxas mais talentosas da sua geração e tem um grande amor pela liberdade e pela descoberta de novas culturas e conhecimentos. Elaina viaja em sua vassoura mágica visitando diferentes cidades e encontrando pessoas com histórias e experiências únicas. O anime é composto por 12 episódios, cada um contando uma história diferente. Elaina encontra vários personagens ao longo do caminho, incluindo outras bruxas, nobres, arrogantes, criaturas mágicas e pessoas comuns que vivem em cidades e vilarejos em todo o mundo. Cada episódio é uma história independente, mas todos são unidos por um tema central, a busca por liberdade e descoberta. Os episódios de Maju no Tab Tab apresentam várias histórias, desde os encontros agradáveis e engraçados até contos sombrios e tristes. A série ou o anime é conhecida por sua capacidade de mudar rapidamente de tom, indo de uma cena cômica para uma cena emocionante em um piscar de olhos. Os episódios também contêm muitas reviravoltas inesperadas, o que mantém o espectador sempre interessado. A animação e imagem no Tab Tab é bem feita, com belos cenários e personagens bem desenhados. A trilha sonora também é notável, com músicas que se encaixam bem em cada cena e adicionam a atmosfera geral da série. Os personagens secundários são interessantes e contribuem para a história em geral, embora a maior parte do enfoque esteja em online. Minha conclusão é que Maju no Tab Tab é um anime agradável e relaxante para assistir, especialmente para aqueles que gostam de histórias de fantasias e viagens. É uma série diferente, divertida e muitas vezes descommovente, e oferece uma mensagem inspiradora sobre a importância da liberdade e da auto-descoberta. E também vale lembrar, por mais que seja um anime agradável e relaxante, também pode ser um anime muito sombrio e pode ter partes que você pode se impressionar. Então, essa é a minha recomendação de hoje, se inscreva no canal, curte e compartilha. Muito obrigado.